Kauan, autorizada a cobrança, Kauan, deixou pro Caio, rolou a bola do lado, o domínio do Rafael Lemos, a batida e o Gabriel faz a defesa. Mais uma bote, uma defesa do goleiro do Aldax, vai sair e joga. Olha aí mais uma vez, primeiro a cobrança de falta, a defesa do Gabriel. Olha aí o Santo André tentando, ataque a bola bloqueada, o Santo André recupera, Eric limpou a marcação, rolou no meio, o Gabriel! Se estica todo o goleiro do Aldax, faz a defesa pro Santo André. Olha aí mais uma vez, a defesa bem feita ali pelo Gabriel. Volta o jogo, olha aí o goleirão Diego, dominando, passando do meio da quadra, faz o lançamento, não, a batida direto pro gol. A defesa feita pelo Gabriel, já faz a...